Isso é Gary! Ele não pode ficar! Gary! Olá! Gary! Olá! 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 Bom dia, gente! Dia muito, muito frio hoje e só queria mostrar a temperatura que temos no momento rapidinho. Tem agora 11ºC embaixo de zero, então tá muito, muito frio e tem muito sol! É um dia lindo! Vamos fora agora porque tem muita neve e quero mostrar como parece tudo. E caiu muito neve durante a noite, ontem durante o dia já e é muito lindo! E céu azul! Amo essa combinação! E muitos sempre estão perguntando como se vestia na neve quando faz muito frio, então eu uso um touco, boné, jaqueta, cachecol, embaixo tenho suéter, camiseta, outra camiseta, depois jeans, embaixo pode também usar outro tipo de calça. e hoje uso... não dá pra ver... Hoje uso botas também! Uh! Hehe! E tudo coberto de neve aqui! Ah! E nem sei se você sabia, mas não só os homens precisam de outros sapatos, mas também trocamos os pneus dos carros. Tem pneus pelo verão e pneus pelo inverno com mais perfil. Sim, é obrigado também de fazer isso. Então, se a polícia controla, precisa dos pneus de inverno. Neve! Que legal! Parece tudo com neve, né? A paisagem realmente parece diferente. E não tem ninguém aqui. Então, eu moro aqui em Munique, mas aqui já aparece na autenticidade, né? E nessa direcção tem os Alpes. Então, quando tem um céu muito claro, você consegue ver os Alpes lá atrás. E tudo de neve. E, olha, muito legal, isso são de coelhos. Os patos de coelhos. Que lindo tudo! E tô pensando de vocês agora no Brasil com muito calor, porque vocês sempre me escrevem dizendo, nossa, no Brasil tem tanto calor no momento e aqui é tão frio. Essa noite foi muito frio com até menos 20 graus. É muito, muito frio. E às vezes vocês também perguntam, como você sente o frio? Então, não é tão ruim. Eu sei que tem alguns de vocês que têm medo do frio, mas não é tão ruim. Pode ser proteger com roupa certa e não vai sentir mais frio. Por exemplo, agora estou quase suando, porque estou andando com muita roupa. E andar na neve também é um pouco mais esforço. Vai ser muito legal. Olha a neve que ninguém ainda tocou essa neve. Se pode até tocar. Nossa. Agora está frio. Agora está frio. Isso é muito frio. Pode fazer até dor. Também se tem frio e vento, isso é muito ruim, porque é muito frio. Tem que fazer assim, senão tem dor. E sempre usa chocas, porque você perde muito calor da cabeça. Eu também não sabia, mas é assim. E tem que proteger o pescoço também. Tem... Pois é. Nossa. Olhem. Só a neve. E eu aqui. Desculpen. Podemos escrever algo na neve. E outro coelho que foi aqui. Aqui tem muitos coelhos nos campos. Vamos escrever meu nome agora. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. AXEL. ASXEL! Na neve. Que frio. Que legal! Quem gostaria de estar aqui agora na neve? Ou vocês preferem calor? Aqui tem uma casinha de uma. São as pessoas que trabalham aqui nos campos. Ai, tá legal! Muita neve, nevo muitíssimo! Adoro! Ah, e depois ainda vou ver o Gary e vamos brincar na neve. Ele adora frio. Também já recebi a pergunta. Como ele aguenta o frio? E eu acabei de ouvir que cachorros têm uma temperatura do corpo um pouco mais baixo. Por isso não sentem frio. E também nem é bom de colocar roupa neles porque depois eles têm calor. Então o cachorro consegue regular a temperatura. E nem precisa casaco, não precisa sapatos e tudo isso. Que lindo! Pois é. Então vou passear um pouco mais e depois vamos ver o Gary e brincar na neve. Vamos! Aqui as pessoas podem deixar as árvores de Natal porque são árvores de verdade. Mas não é ruim porque depois eles vão... São animais que comem as árvores, poucos ou algo, ou fazem nova terra com isso. Então já tem duas árvores. Hoje é o sexta de janeiro. Amei fazer isso como criança. Pode fazer... ir com um sleigh. É muito divertido. Eu amei. Eu fiz até... eu cansei. Tem um cavalo passeando aqui. Que engraçado. E encontrei minha mãe com o Gary. Sorpresa! Endlich! Tchau! Oh Gott. Tchau! Es queira que ele será nossa! Tchau, você queira familiarizar. Tchau, Gary! Tchau, Gary! Ele não conhece ele. Gott, eu estou quase deixando voltado. Tchau, Gary! Tchau! Tchau, Gary! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora ele se ameaçou. Agora ele se ameaçou. Gary! 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 Gostei! É legal! É legal! É legal! Aus, wenn man es braucht. Gary! Da sind wir noch auf der Gruber Wiese weitergelaufen. Also ziemlich dahinten. Dann habe ich ihn da noch wegholen müssen, weil er da was zu fressen fand. Da hatten irgendwelche Leute da von einem Alpenblickweg da was hingeschmissen. Oh nein! Verstehe ich! Und Rolle! Nee! Jetzt rennt er doch. Ja, jetzt schon. Und er buddelt. Ja, da ist ja dieses Schrapszeug. Da muss er ja fressen. Mmh! Gary! Ja fein! 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 Okay! Thank you! Ja fein! O que é tão tranquilo, um pouco de chuva. Legenda Adriana Zanotto